E aí seus encosto de pica do caralho, tá acabando meu estoque de apelidos pra vocês, infelizmente preciso renovar meu estoque de piadas, porque tá foda. Vai começar mais uma edição do Gols da Zueira, o programa mais foda desse canal. Chupa Andrioli, solta a vinheta logo nessa porra então, editor boliviano Zika do Lepo Lepo. Já vamos começar com o campeonato paulista, que teve gol pra caralho pra eu narrar. Os cara não tem dó de mim mesmo, tu chateado. Luiz Fabiano, que ainda tá torcendo pra todos os atacantes da Copa quebrarem perna, pra ele ter uma oportunidade de convocação, abriu o placar pro São Paulo. E o Ibrahimo Vetinegro, sem nariz grande e sem chacueira, fez o segundo. Na falha do goleiro do Aldax, Oswaldia e Alegria fez o terceiro. E falando em falha, a zaga do Aldax falhou o jogo todo, vai tomar no cu. Ficaram tocando a bola, achando que eram o Barcelona nessa porra. Tem mais a que tomar no cu mesmo. E em outra falha da zaga do Aldax, Souza, mais conhecido como Zinedine Souza Dani, fez o quarto gol e fechou o placar. Puta que pariu, que golaço do caralho, nem precisou tocar na bola pra driblar o goleiro. E em outro jogo que teve gol pra caralho, o Corinthians jogou com o Linense, na cidade do Príncipe da Paz. A cidade de Lins. E em homenagem ao todo poderoso Criciúma Dortmund, o Corinthians jogou de amarelo e abriu o placar com Jadison, o Iniesta de Itaquera. E o Jadison fez o segundo gol do jogo também, com esse belo gol de falta pra alegria dos manos de Itaquera. Ainda no primeiro tempo, Jadison deu um puta passe pro Luciano, que chegou e fez o terceiro. Passe do Iniesta de Itaquera, e gol do Lucianel Messi. E pra encerrar, Fagner, irmão gêmeo da Tamigretchen cruzou, e Lucianel Messi fez o quarto e encerrou o placar. Corinthians com várias vitórias seguidas e goleando. Quem diria? O Santos, time que tem a maior torcida idosa do Brasil, jogou com o time que os pedófilos lotam o estádio pra assistir. O Mugimirim, começou o jogo batendo a piroca juvenil na cara do Santos. Mas Emerson empatou o jogo logo na sequência. Leandro Damião, que parece um boneco de Olinda, misturado com aquele boneco de posto de gasolina, fez o segundo do Santos. Mas o time infantil, que ainda nem perdeu a fimose do pau, foi pró-ataque, e ainda conseguiu um empate. Mas depois disso virou o Várzea, e o Santos meteu cinco de novo. Rildo, mais conhecido como Ribe Rildo, fez o terceiro. Aroca, o filho do Tinga, o primo do Jô, e filho da Glória Maria, fez o quarto gol do Santos, e que golaço do caralho. Vai tomar no cu, Anos Borga, Cozinho, Buraco Rolha, Orifício Anal, Buraco Negro, Porta Piroca, que golaço do caralho. Parabéns aroca, Ronaldinho Gaúcho sem grife, você ganhou o prêmio gol bonito da rodada. E Lucas Lima fez o quinto. Parabéns ao Santos, que já está garantido na próxima fase do Paulista. Outro time que também se classificou, foi o Palmeiras, que foi o único Paulista, que não conseguiu uma goleada na rodada. Juninho, o Roberto Carlos Negro e com cabelo, chutou mais forte que os tapa na cara que o goleiro Bruno toma lá na cadeia, e garantiu a vitória do Palmeiras. KKK, pobre Lusa, nada pôde fazer. Pelo campeonato gaúcho, o Grêmio empatou com o Cruzeiro. Vai tomar no cu, não conseguir fazer gol no Cruzeiro do Rio Grande do Sul é foda. Parabéns Grêmio, você ganhou o prêmio jogo bosta da rodada. E em outro jogo bosta, o Internacional empatou com o São José. O campeonato gaúcho tá tão desanimado, que eu tô com vontade de enfiar uma estaca de madeira no cu do editor boliviano, só pra me divertir um pouco. Parabéns campeonato gaúcho, você ganhou o prêmio campeonato bosta da rodada. E no jogo do Cruzeiro, vou deixar a Maria narrar, porque foi o time reserva que jogou, e porque eu sei que vocês estão com saudades dela. Eita porra, já tô até salivando pelos lábios da minha vagina, de tanta emoção em voltar a narrar o gols da zoeira. O Cruzeiro abriu o placar com um gol contra, desse zagueiro burro idiota e mongo do caralho. Marloni, que tem nome de vendedor de gás, fez o segundo do Cruzeiro. William. Lindo, gostoso, bigode grosso, que deixa minha perereca mais molhada que as cataratas do Niagra, fez o terceiro do Cruzeiro. Espero que o William tenha a piroca grossa, igual o bigode. O Nacional diminuiu de falta, mas Souza, mais enferrujado que piroca de velho, fez o quarto gol, pra minha alegria. E pra comemorar, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. O Flamengo jogou com bom sucesso, com o estádio lotado, com 300 torcedores. Aí vem os flamenguistas com a história, falando que são a maior torcida e mais apaixonada do Brasil. 70% da torcida do Flamengo tá lá no sertão, e só falam Flamengo, porque eles não vão falar que torcem pro Acre Futebol Clube. Lidem com isso. Alec e Sandro fez o primeiro gol do Flamengo, e Nixon, que tem nome de máquina fotográfica, fechou o placar. Flamengo é o tráfico porra. O Botafogo jogou com o Aldax no estádio Moça Bonita. Ferreira abriu o placar pro Botafogo. O Aldax empatou o jogo, mas logo em seguida, Marcelo Matos, o Marquis Ukenberg do Botafogo, fez o segundo gol. E de pênalti, o Washington fez o segundo do Aldax, e decretou o empate. O Vasco jogou com o Resende, e abriu o placar com o Edmilson. E ainda teve esse gol escroto, que na verdade eu nem sei, se foi o jogador do Vasco que fez, ou se foi gol contra. E vocês acharam que a gente tinha esquecido do fusão? Sim, vocês estão certos. Nós esquecemos do Fluminense mesmo. Pague a série B. E pra quem não viu, a gente narrou os gols da seleção no Amistoso contra a África do Sul, lá no nosso Instagram. Então se você não viu, entra no nosso Instagram, segue a gente e se liga na zoeira. É só procurar lá, o arroba Desimpedidos. E também segue nós no Twitter e no Facebook. O link tá na descrição. Toda segunda e sexta tem gols da zoeira, aqui no Desimpedidos.